Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bom, é... Você que está achando estranho, né? Então, antes da gente falar o que a gente vai fazer O que a gente vai aprontar hoje Não se esqueça Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like aí E bora lá! E aí galera, acabamos de chegar aqui na Impacto Suspensões Deixar o pugzinho aí pra dar uma travada nele, né? O Lucas parar de rodar nas curvas, né? É isso aí A gente está... Estamos esperando o Sérgio Colar aqui A gente vai conversar com ele Vai passar toda a receita aí Que vai ser feita no carro Estamos aqui na Impacto Suspensões Com o Sérgio Nosso parceiro aí Sérgioão, vamos lá O que vai ser feito na máquina aí? Bom, na verdade a gente vai iniciar a desmontagem desse carro aí Fazer um upgrade de suspensão, né? Pelo que precisa me passar A suspensão desse carro ainda está na suspensãozinha original Vamos desmontar todo esse conjunto aí E fazer um negócio bem diferente É bem melhor Bem aproveitoso É isso aí A princípio vai ser uma suspensão mais rígida, né? Sim, sem dúvida Em um comparativo aí de uma suspensão para uma Track Day Que você está usando hoje aí de original As configurações de cargas vão subir bastante Aí já tira, já mede carga de conjunto de molas dianteiras Faz um conjuntinho funcional Vai melhorar, vai virar Aí sim, é, merece, né? Não adianta todo esse preparo Esses sapatos novos É um carrinho mesmo Está bacaninha Vai ficar bom Roll cage, banco e... Vai achar esse tempo lá É, com certeza Com essa suspensão aí Dá para ver que aqui também tem... Tem um pessoal, tem carro aqui que é cheio de maldade, hein, meu? É, cara É um carro original aqui dentro é difícil Se pegou uma segunda-feira ainda que está começando a entrar os carros, né? Os carros mesmo já foram tudo embora no final de semana Vai ficar aí os pendurados A gente deu uma olhada Mas já tem alguma coisa bacana, hein? Tem um chevetão aí Esse Megane RS Bem exclusivo a esse carro, né? É, esse carro é exclusivo no Brasil Esse carro é da própria Renault Ah, maravilha Não tem a venda no Brasil esse carro É isso aí, pessoal Em breve aí a gente vai começar a mostrar o processo para vocês Como vai ser feito esse procedimento no Peugeot E ele vai sair daqui Vai sair daqui funcionando bem melhor de suspensão, com até certeza É isso aí Vamos dar um giro aqui Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Bom, se você gosta aqui do conteúdo do canal O que a gente tem feito Se inscreve Desce o dedo no like Porque isso ajuda a gente a poder fazer mais coisas iguais hoje Iguais tipo o quê? Desculpa, parei, parei Foi mal, desculpa Cara, na boa, ele acha que tudo é motivo para ele acelerar Cara, impressionante Foi um efeito Civic S na minha vida É, estamos indo agora buscar o Pug lá na Impacto Suspensões Isso aí E parece que o carro agora está começando a tomar fórmula Cuidado aí, viu, seus outros canais Bom, Jouto, deixa eu te falar uma coisa Esse mendigo está aqui atrás É, fala o MD E ele já achou a bolacha que eu comprei para dar para minha filha Mas beleza, cara Ele comeu, isso que é o pior Oferecimento É, patrocinado pela Passatempo Bom, beleza É isso aí Nos vemos lá na Impacto, então Olha o blusão fechando Nossa, cara, morreu É uma buzina diferente Olha essa buzina aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Bom, galera Agora chegou a hora da verdade A gente vai perguntar para o Sérgio Aqui, tá A gente passou o quê? Sérgio, é o seguinte A gente precisa atender alguns eventos agora Até o 2.0 de impacto Entrar no carro Então, aconteceu todas aquelas mudanças Como a gente está fazendo o motor e tudo mais Mas a gente precisa botar o carro na pista Tem alguns eventos que esse carro precisa estar lá A gente não quer ir raspando rodas Não quer ir raspando latarias A gente quer se der para se divertir mais na pista Com o novo conjunto de suspensão Foi isso que a gente pediu A gente está aqui com o Sérgio Agora chega aí, Sérgio Beleza, Jouto? Bom, esse é o mágico aqui da Impacto Suspensões Sérgio, cara Eu até pedi Eu cheguei aqui Tentei não conversar muito com ele Ele começou a falar as coisas que ele fez no carro Eu falei, Sérgio Calma, cara Deixa eu ligar a câmera Daí você explica para mim e para a galera O que foi feito aqui, meu? Na verdade, fizemos a desmontagem desse carro A parte de suspensão Tiramos quatro amortecedores que estavam aí Passamos ele no dinamômetro Carga original baixa, né? Um carro já de uso muito grande Alguns amortecedores já com uma certa deficiência Quando você fala dinamômetro O que é esse dinamômetro? Porque a galera no meu canal conhece dinamômetro de potência Exatamente Dinamômetro é como se fosse um dinamômetro de motor Mas é um dinamômetro de suspensão Esse é um equipamento que muitos dizem e poucos têm Esse é um equipamento que realmente ele vai te dar A configuração exata do que você tem de amortecedor nesse carro Então você pega um amortecedor desse aí Você coloca no nosso dinamômetro É um dinamômetro holandês, cone Já de fábrica mesmo Um dinamômetro de mesa É um dinamômetro de indústria, industrial De amortecedor Então ele te dá a carga exata Configuração Bump e Rebound Abertura e Compressão do amortecedor Então a gente dá a carga exata que tem o amortecedor Esse é o equipamento essencial Para que a gente possa fazer um amortecedor ideal Para cada configuração e uso Bump é tipo quando você passa no buraco Exatamente Bump, Compressão, Rebound e Retorno do amortecedor Beleza Quando você passa naquela ondulaçãozinha Que a roda meio que desce Exatamente É isso mesmo Então ele mede exatamente a configuração que tem de carga Separadamente Então a gente consegue hoje revolvular Mexendo a genética desse amortecedor Para que mude, por exemplo Você chega aqui com um carro hoje e fala Eu quero 10% de carga de abertura De retorno desse amortecedor Eu consigo fazer exatamente isso aí Você vê que aqui a brincadeira é... Então você anda com um carro lá na pista E você fala pra mim Sérgio, eu achei que faltou um pouquinho de rebound aí De abertura E a gente mede esse amortecedor Abre e mexe isso aí Então começa a pensar de trabalhar Exatamente em cima da configuração Que precisa para cada caso Foi o que foi feito aqui A gente já tinha os gráficos ideais Para esse tipo de carro Fizemos quatro amortecedores Fizemos uma revisãozinha básica Para depois, mais pra frente Fazer um update completão A parte de mola então Aqui as dianteiras Que são as layback Você chegou a mexer alguma coisa? Não Vimos só a carga das molas E fizemos um comparativo Em relação a carga que ele estava usando Fizemos quatro amortecedores Uma geometria completa E um requadro do carro Quando você fala de geometria completa Eu já reclamei E a galera está ciente disso Que eu achava que o carro andava Meio que um siri assim Que eu sentia que a frente Estava um pouco mais para a esquerda E a traseira estava um pouco mais para a direita O carro até andava reto Mas isso me atrapalhava em algumas curvas Principalmente interlagos Você chega em velocidade E tem bastante área de frenagem Eu senti o carro escapando bastante Exatamente Quando a gente fala em geometria Geometria o que é? É a medição completa Da suspensão dianteira E da suspensão traseira Dianteira você tem caster para medir Você tem KPI para medir Você tem cambagem E alinhamento para medir Um eixo traseiro rígido Você também tem que tirar todas as medidas Para saber se o carro está correto O eixo não adianta você pegar e tirar simplesmente o alinhamento Tem que tirar medidas de cambagem De tudo do eixo traseiro e entre rodas Essa é uma geometria completa que a gente chama do carro Entendi E como é que estava aqui? Realmente o eixo estava um pouco deslocado Um pouco deslocado? Um pouco deslocado Para um lado? Quando você fala deslocado assim Imagina que o carro está aqui O eixo está deslocado assim? Na verdade ele estava deslocado Um pouco para a direita Ainda falta mais um pouquinho de correção E ele estava também com o alinhamento fechado Aberto para a direita Então quando você tem um carro Com o eixo traseiro Lado esquerdo fechado Lado direito aberto Você vai entrar para uma curva para a direita E esse carro vai jogar a traseira Quando você vai entrar para uma curva para a direita Esse carro vai contornar melhor a curva Então é essas as diferenças que você Mas o eixo não é rígido? É eixo é rígido Mas acontece que ele trabalha com rolamentos Interno Então uma pequena folga Faz com que o conjunto saia fora E o fato de você Como é um eixo rígido na traseira O fato de você parafusar esse eixo E empurrar um pouquinho para frente ou para trás Dois milímetros que for A esquerda para frente A direita vai para trás Vai dar quatro diferenças de um lado para o outro Então uma pouca diferença Já vai dar uma diferença Bom, imagina que o dinamismo do carro na pista Aqui já seja outro agora Com certeza você vai andar Você vai passar um feedback para ele Para dizer que o carro mudou Isso aqui é o bumper Então isso aqui é o bumper Eu estou sentindo o carro muito mais duro do que ele estava Exatamente Isso aí é o bumper Isso aí é a compressão da suspensão Sem dúvida não você vai sentir Porque você tinha um amortizador aqui Não sei quantos anos Vencido aqui já Todos eles Então você pega um amortizador Aqui hoje você tem um amortizador com a genética especial E com fluido especial também Quando a gente fala muito em fluido O cara fala Não, o amortizador são todos iguais Não, não são todos iguais Para você poder fazer um amortizador correto Que ele trabalhe perfeitamente com a carga que você quer Você tem que trabalhar a genética Tem que trabalhar a válvula Sempre com fluido especial e fluido fino Coloca um óleo grosso no amortizador Isso aí Põe para andar Deu três voltas Você fala O carro não está mais na minha mão Por quê? Fluido errado Fluido de viscosidade grossa Afina E aí você perde o carro Olha a diferença aqui O cara que manja do negócio Pode te falar Você vai lá e bota qualquer tipo de óleo lá Ele tem os orifícios O amortizador funciona com uma haste E tem os orifícios que vão Que passam óleo por dentro Isso que dá resistência Exatamente Você coloca Desculpa te cortar Mas você coloca um fluido grosso Para passar aqui A princípio ele vai trabalhar Sim A mudança de temperatura ambiente Cara Se tiver no inverno O amortecedor vai funcionar de um jeito No verão ele vai funcionar de outro Com cinco voltas então Você imagina Sim E esse fluido por exemplo Que na maioria das escadas Misturam para poder ganhar Viscosidade e dureza no amortecedor Quando você pega um buraco Com muita velocidade Calça hidráulico Esse óleo não consegue passar Então fluido sempre especial Fluido que não perca Fluido fino Em cima de um revavulamento Uma genética melhor Esse é o segredo do amortecedor E pressurização também Não adianta pressurizar apenas Tem que ter O controle da pressão que está entrando Tem que ser aferido também O sistema de pressurização Mas é simples A gente tem muita coisa Para aprender isso aqui É um tema cara Que a gente vai trazer para vocês Talvez algum tipo de aula Porque meu Eu tenho muita curiosidade Acho que a grande maioria Também E tem muita coisa Para ser abordada no tema Não é muito legal É muito interessante Esse daí Sérgio Hoje o serviço Que a gente pediu Que fosse efetuado Aqui no Peugeot Foi uma coisa mais rápida Que o Sérgio Trabalhasse com um pouco De urgência Porque a gente vai utilizar O carro no final de semana E a gente estava viajando Durante a semana O que você considera O mundo ideal Para track day Existe uma receita O cara vai colocar Ele mexe só mola Só amortecedor Ele coloca um kit Tem o kit coil over Tem o coil over Ele é uma suspensão ajustável Ele pode fazer uma regulagem Na pista Como é que funciona O que é o mundo ideal Que você considera Então cara Na verdade é assim Aqui na Impact A gente classifica O track day Em três estágios Estágio inicial Estágio médio Estágio E um nível Já hard Por que você fala isso Porque existe uma diferença Muito grande De configuração de carga De um carro original Para um carro de circuito Então se pegar Um piloto Que entrou agora Um novato E montar um carro Para ele Igual um carro de circuito Ele não vai conseguir Dar uma volta No autódromo Duas voltas Ele vai cansar Vai devolver o carro Porque o carro Vai escorregar demais Principalmente esse tipo de carro Aqui Que é um carro Que anda igual As marcas A traseira lançada Então se você Você pega um Gol original Ele tem aproximadamente 280 libras de mola Na dianteira Aproximadamente 180 de mola Na traseira Você pega um Marcas de piloto Ele tem 600 aproximado Na dianteira 1400 De 1200 a 1500 Linkado a traseira Travado Travado Linkado E não é travado ainda Porque ainda funciona pouco Mas ainda funciona Mesmo linkado Então se solta um carro desse O cara não consegue andar Então existe níveis Por isso que a gente Costuma medir muito bem Ver o que o cliente Quer Que tipo de nível Que ele está Para poder soltar um carro Que ele vai desenvolvendo E vai melhorando Tá vendo Uma informação Se você soltar um carro Muito top Ele não vai conseguir Desenvolver ele mesmo É um terceiro negócio gradual Sem dúvida nenhuma Isso é uma informação legal Então não adianta você ver A receita do seu amiguinho Que ele fez Não sei o que Ele corre às vezes Há 20 anos Lá em Track Day E daí você fala assim Pô eu quero que faça Exatamente o carro igual E você está iniciando E existe todo um preparo Até você entender A geometria do carro Como é que vai se comportar Na pista E por isso que é legal Você falar com uma pessoa Que entende Certo Nem sempre o que está Funcionando para um carro Ou para uma pessoa Vai funcionar para o seu projeto Até a geometria do eixo traseiro Esse carro que não permite Muito para nós Mas você pega aí A família Gol Você pega um carrinho assim Um Corsa Esses carrinhos palhozinhos Você consegue vir fazendo A geometria do eixo traseiro E soltando de acordo Com o que o cara tem Como a tocada do cara é Totalmente legal De geometria De alinhamento De cambagem Você vai soltando o carro De acordo com o que o cara O cara vai se envolvendo E o cara chega e você bate Esse papo com ele Sim, sim, sem dúvida nenhuma Por isso que a gente pede sempre Traga o carro E vamos conversar Para ver o que você tem Tá aí a diferença Do cara que vai te oferecer Um produto da prateleira E tá aí a diferença De um cara que vai te oferecer O produto que você precisa Show de bola E lá, pô, tô ansiosaço Para dar um rolo nesse carro Não, vai andar vai gostar Tenho certeza Cuidado Bom, então o teste vai ser amanhã Vai interlaro Interlaro Vai dar a primeira voltinha No carro agora Desde que a gente comprou o carro Essa é a primeira revisão Que é feita na parte de suspensão Que é um item fundamental Para ter que ter a competição de performance Mas tudo na Auto Super Vocês sabem Que as coisas vêm acontecendo aos poucos Elas vêm devagar Mas elas acontecem E o Sérgio veio dar essa força aqui Com a Impacto E a gente vai mostrar Exatamente a diferença Inclusive agora a gente vai ter Um aparelhinho aí Umas coisas para mostrar Mas é isso aí Beleza Então é isso aí, galera Imagina Obrigado de verdade De coração, obrigado Valeu Valeu, galera Um abraço aí Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço